Música Se Deus te abençoe Deus te abençoe Eu te agradeço, Cari Você é uma bênção Deus te abençoe Oh Jesus, glorificado seja o Teu nome, na vida da Tua serva, da Tua filha, que de longe virou um tempinho para nos ver. Grande Deus, amplia, alarga a visão e o ministério que confiaste nas Suas mãos. Permita que esta nação, este mundo de norte a sul, conheça o Teu nome na vida dela. Que todo lugar que ela colocar a planta do Teu pé, Senhor, alarga e lhe dê por herança, glorifica o Teu nome na vida dela. Que todo lugar que ela colocar a planta do pé, lhe seja dada por herança em nome de Jesus. Senhor, ela abençoa com as bênçãos de Deuteronômio 28. Senhor, multiplica as bênçãos na vida dela e que a Tua graça repolhe cada vez mais sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de Ti. Senhor, te alarga e te eleva e cada vez mais sobre a sua vida. Amém. Obrigado, meu Deus, meu Deus. Que menina. Canta agora. Você está dançando uma menina. Ah, não é? Glória a Deus, meu Deus. Que alegria. O coração está alegre. Acompanhando o seu ministério de longe. Ah, mas eu vou cantar o ósse aqui, mas eu vou cantar o ósse aqui. Ah, sim. Eu vou cantar o ósse. Tá da hora. Ficou fã, né? É isso, né? Ah, é isso, né? Ah, é isso. 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 Deus começou a ver Davi na posição de reino. O pai dele, os irmãos dele, viam como o menino Davi, o coívo Davi, o pastor do ovelho. Porque Deus é assim, ele confunde os sábios para elevar os pequenos. Ele pegando as coisas loucas para mostrar para aqueles que são sábios que o louco pode fazer muito mais. Então, essa semente que Deus colocou no nosso coração, pode ter um caminho de abertura de coisas grandes. Aquilo que você ainda não viu, que vocês ainda não viram, são essas coisas que o próprio Deus está preparado. E se preparem. Vai começar a ter sinal, esse ano. Esse ano vai ter sinal. E se Deus está colocado no vosso coração, prepara-te, não é de Deus. Ah, prepara-te. O Senhor te entregou as nações para alcançar as nações como o homem. Então, prepara-te. O chamado não é para ser guardado. É para romper. É para quebrar bloqueios. E não tenha medo. Vai ter desafios, pedras, espinhas. Vai ter livros. Aquele que te confiou com a obra, sabe o quê? Ele é que tem mais fiel. Se ele entregou, ele vai dar sabedoria. Prepara-te, prepara-te, ministério te chama. Eu creio que essa formação não é apenas força. Tem algo de Deus. Tem uma sepente que Deus está a visar. Amém. Tem algo de Deus. Recebemos. Em nome de Jesus. Está na hora de pegar a visão. Porque veja, Jesus disse assim, ide para ação do mundo. E quando Deus confia uma missão em alguém, essa missão vem com um certo peso. Então, esse ide, ele é alargado para as nações. Talvez você está se olhando, ah, nossa amiga, Brasil. Deus vai te levar na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos mundos, nos conflitos. Amém. Até que vidas consigam ouvir o som da tua voz por um primeiro de Cristo. Amém. Que Deus vai se revelar em você através da sua vida. Vidas serão curadas através do vosso ministério. O teu marido, você e os seus filhos. Deus está criando. Amém. A semente já foi lançada. Se não, agora eu vou começar a pegar e começar a levantar. A gente já vai me assinar. É. Não pode parar aqui. Olha, a gente sou bem no Instagram. E eu já estou aqui tocando. Até chegar aí é só poder me tocar para... Não, parei um pouco da outra. Não, eu tô ali a sebeira aqui. Amém. Manda um beijinho aos teus bebês. Beijo, 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 beijo. 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 Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. E impactando as nações. Moçambique está impactado por tudo que vocês fazem. Estamos impactados. Amém. Obrigada. Amém. Muitas mulheres. Amém. Prepara-se, mamã pastora. Mamã pastora. Mamã pastora. Não, mamã pastora. Ok, tá bom então. Amém. 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 Amém.